Fala galera, rádio 100% dos Jogos de Sinuca. Baianinho de Mauá versus Esquerdinha nas ondas da Rádio 100% dos Jogos de Sinuca. Retorno do Esquerdinha nas ondas da Rádio 100% dos Jogos de Sinuca. Uma das maiores matarias da Sinuca brasileira se encontrando aqui. Primeira partida em andamento. Quem passar avança para a próxima fase. É o Esquerdinha versus Baianinho de Mauá. Espoco Like, oferecimento Papaguara Biscoitos, a bolacha top da Sinuca brasileira e LanceDeSorte.net. Melhores apostas nos Jogos do Futebol. LanceSporte.net. Liga Prime de Pouca, 16x3, estamos juntos. Primeira partida em andamento. Caminho de Pouca, 17x3, estamos juntos. Caminho de Porge, 19x3, vamos lá. Caminho de Pouca, 25x3. E eles têm dois transatórios. Caminho de Pouca, 16x3, estamos juntos. Caminho da Pouca, 31x3, estamos juntos. Caminho de Pouca, 16x3, estamos juntos. Cant comentarios,雖然氣ання, estamos juntos. Lanjando conversations, o Caminho da Pouca, 21x3 e em Fireへon, o Esquerdinha boxes, nós temos juntos. Kolinha de Pouca, 23x3. Estou filmando aqui de lado porque tem outros canais acompanhando esse jogo, acompanhando aqui. Esse evento, Sete Lagos, 14 canais de sinuca marcaram presença aqui. Obrigado. 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 Creve em cruz. Ave Maria. Que tacada. Obrigado. 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 Deixou a Branca lá dentro da caçaba O Baianinho que já está na bola Está arrochado ali Esquerdinha mais que porco, engarupa de bicicleta Olha o que ele fez Deu sorte Aquela bola não está muito boa, vamos checar O Baianinho jogou pela tabela Caiu a bola do Esquerdinha Pode fazer 1 a 0 Esquerdinha de Minas Gerais Caiu a bola, 1 a 0 Esquerdinha Essa bola foi demais do Esquerdinha 1 a 0 Esquerdinha para cima do Baianinho Uma das maiores matarias da Siluca Brasileira Retornando a rádio 100% de jogos de Siluca Esquerdinha O Temido Baianinho vai sair a partida O Temido 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 O Bayern tem que vencer essa partida e a outra para eliminar a esquerdinha do torneio. 1 a 0, esquerdinha de Minas Gerais. Considerado uma das maiores matarias da sinuquinha brasileira de todos os tempos. A esquerdinha de Minas Gerais versus Baianil de Malá. 1 a 0, esquerdinha de Minas Gerais. 1 a 0, esquerdinha de Minas Gerais. 1 a 0, esquerdinha de Minas Gerais. Lá atrás do 14, não conseguiu. Vai dar, nega. A bola do Baianil não caiu. E vamos ver o que vai fazer o esquerdinha. E aqui, lembrando, gente, a premiação vai ser mil para cada um dos seis primeiros. Quer dizer, mil para cada um dos cinco primeiros e três mil para o campeão. Acho que foi isso que foi o combinado, você sabe? É, pessoal, a bola menor do esquerdinha é a que está pior no jogo. Se o Baianil não sair dessa sinuca, eu garanto a vocês, o esquerdinha tranca. Estou vendo a bola seis ali, próxima da bola branca. Se o Baianil não sair dessa sinuca, eu garanto a bola branca. Vamos ver o que que acontece. Vai sair o seis e o oito. Esquerdinha não pode mais errar. É, zona de perigo. Sinal de alerta ligado. Passou a bola. Deu nega. Deu nega, passou a bola. Esquerdinha. Jogar contra o Baianil, pode ser qualquer um. É pressão demais. Deu nega. Esquerdinha vai sair o jogo, essa é a amiga. Não sei não, sei não. Sei não. E o Baianil passou uma bola. Eita, pessoal. Vamos ver o que que acontece. É um show, um show de passada de bola agora. Descolou a bola seis. Ó, é feio o Baianil. E o Mark tá passando ali no meio. Olha o Mark ali. Assistindo o jogo. Passou, Marko? E aí, meus amigos, boa noite. Fala, Gil. Diretamente com o meu amigo Gil César, da rádio 100% Jorge Nuca. Gostaria de mandar um abraço pro meu amigo Adriano, que mora em Contagem, Minas Gerais. Valeu. Um abraço pra essa galera toda aí que nos assistindo aí. Valeu. Valeu, Gil Cowboy, mandando um abraço pra galera. E aí, meu amigo, vamos lá. E aí, o Esquerdinha tá com cinco bolas. Baianil tem um dez e o Ais. Vamos ver, mano. Vamos lá. Vamos lá. Esquerdinha. Tem uma chance bruta aí. Vamos ver o que que ele faz. Torneio de Sinuca de Céplagoas. Partida eliminatória. Esquerdinha versus Baianinho de Mauá. Essa é a amiga. Esquerdinha venceu a primeira. Baianinho venceu a segunda. A bola descaiu demais, gente. A bola descaiu demais, gente. O Baianinho segura de bola. A bola descaiu demais, gente. É a mesma. Mas é o que tem a pior. A esquerda. Aqui também. A primeira partida. A primeira partida. Juiz, a primeira partida. É. Olha a bola do Esquerdinha, meu Deus do céu, olha o que esse cara fez. Eu tô falando que esse homem mata demais, pessoal. Não sei se ele jogou bem. Cobrinha tá aqui do meu lado e a descaída roubou o baianinho. A descaída roubou o baianinho de mal ar. Cobrinha tá do meu lado aqui falando que o Esquerdinha tinha dado uma tacada doida, né? Que era só tocar na bola 15. O que esse homem vai fazer agora? Nem imagina. Esquerdinha já tá no mais. Eu acho que ele vai matando. Tá difícil. O que você acha que ele vai fazer, Cobrinha? O que você acha que ele vai fazer, Cobrinha? Eu acho que o psicópata vai matando. O Esquerdinha falou que o certo é cegar a bola. O Cobrinha falou que o certo é cegar a bola. O Cobrinha falou que o certo é... Cobrinha falou que o certo é cegar a bola. Cobrinha tá lá. Cobrinha, cobrinha! Cobrinha. 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 E o Esquerdinha pode eliminar o Baianinho agora, nos próximos segundos. Lá vai o Esquerdinha. Passou a bola. Meu Deus do céu! Não há o que dizer. Olha a tacada que o Esquerdinha errou. Venceu o Baianinho!